Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E a partir da videoaula de hoje, nós vamos confeccionar mais um personagem do filme Sonic 2. Então, a gente já fez o Sonic, o Knuckles, e a partir desta videoaula, nós vamos fazer o passo a passo do Tails, que é aquela raposinha amarela com duas caudas. Bom, e para confeccionar, então, o Tails, o que a gente vai precisar de materiais? A cor principal que a gente vai usar nele é a cor amarela. Eu estou usando essa cor 1289, que é o Canário. Se você quiser usar um tom que não seja tão amarelo, também pode ser. A segunda cor que a gente mais vai utilizar é o branco, então, a cor 8001. Nós vamos precisar de vermelho para alguns detalhes. Então, o meu vermelho aqui é o 3583, que é o Cereja. Vamos precisar de um pouco de cinza, eu estou usando o 8013. Vamos precisar também de um pouco de preto, 89,90. E nós vamos ainda precisar de um pouquinho de azul para os olhos. Então, eu vou utilizar essa 21,94. Além das linhas, nós vamos precisar... Eu, para a linha Amigurumi, eu uso agulha de crochê 2,5 milímetros. Mas você pode usar a que melhor se adaptar, pode ser a 3 também, sem problemas. Agulha de tapeçaria. Fibra, tesoura para os arremates. Eu vou usar marcador de pontos. E no final, para as costuras, eu vou usar alguns alfinetes para marcar. E ainda precisamos também de fibra siliconada para os enchimentos. Vamos começar, então, para que os vídeos, então, não fiquem muito extensos. Assim como eu fiz no passo a passo do Knuckles, eu vou fazer a divisão em várias partes, para que eles não ultrapassem, não cheguem a ultrapassar a marca dos 35, 40 minutos. Então, em cada uma das videoaulas, a gente vai fazer uma ou duas partes do nosso personagem. Nessa primeira parte, a gente vai começar fazendo a cabeça. Então, para iniciar a cabeça, eu vou usar, então, a linha amarela. Com essa linha amarela, eu vou fazer um anel mágico. Feito o anel mágico, dentro dele, agora, eu vou colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feitos os seis pontos baixos, fecho o meu anel mágico. Na segunda carreira, agora, nós vamos fazer seis aumentos. Ou seja, para cada um dos seis pontos da carreira anterior, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada. Então, já fiz aqui o primeiro. Vou marcar o primeiro ponto, para não perder o início da carreira. E vou seguir fazendo aumentos para cada um dos outros cinco pontos que restaram. Finalizei a segunda carreira, tenho agora um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, agora, a nossa sequência vai ser a seguinte. Nós vamos fazer um ponto baixo, seguido de um aumento. E essa sequência de um ponto baixo e um aumento, nós vamos repetir por seis vezes no total. Então, fiz um ponto baixo, fiz um aumento, marco o primeiro ponto. E sigo nessa sequência de um ponto baixo e um aumento, até finalizar a carreira. Vou fazer, concluir a minha terceira carreira aqui, e já retorno com vocês. Finalizei a terceira carreira, tenho agora 18 pontos baixos. Vamos iniciar a carreira número quatro. Na carreira número quatro, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Já vou marcar esse ponto do início da carreira. E vou iniciar agora, então, a nossa sequência de repetições dessa carreira. Qual que vai ser a sequência da carreira número quatro? Nós vamos fazer um aumento... Seguido de dois pontos baixos. E essa sequência de um aumento e dois pontos baixos, nós vamos repetir por cinco vezes no total. Então, já fiz uma. Tô na segunda sequência da repetição. Assim que as minhas cinco sequências de repetições estiverem concluídas, eu retorno com vocês. Concluí as minhas cinco sequências de repetições, tenho dois pontos baixos aqui ainda, pra finalizar a carreira. No primeiro deles, eu vou fazer um aumento. E no último ponto, um ponto baixo. E assim, eu termino, então, a carreira de número quatro com 24 pontos baixos. Carreira de número cinco, agora. A sequência nessa carreira de número cinco vai ser... Três pontos baixos, seguidos de um aumento. E essa sequência dos três pontos baixos, seguidos de um aumento, nós vamos repetir por seis vezes no total, até finalizar a carreira. Então, a primeira sequência, já concluí aqui. Três pontos baixos e um aumento. Vou fazer as outras aqui, assim que a carreira cinco estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número cinco concluída, tenho agora 30 pontos baixos. Carreira número seis. A carreira número seis, eu vou iniciar fazendo dois pontos baixos. Um... E dois. Já vou marcar o primeiro ponto. E agora, vou iniciar a sequência de repetições. A sequência de repetições aqui na carreira número seis vai ser... Um aumento... Seguido de quatro pontos baixos. Um... Dois... Três... E quatro. E essa sequência de um aumento e quatro pontos baixos, nós vamos repetir por cinco vezes no total. Vou fazer as minhas repetições aqui, e já retorno com vocês pra gente finalizar a carreira. Finalizei minha sequência de repetições. Tenho aqui pra finalizar a carreira, três pontos baixos. No primeiro deles, eu faço um aumento. E nos outros dois, um ponto baixo em cada um deles. E assim, a gente termina essa sexta carreira com um total de 36 pontos baixos. Na carreira número sete agora, a sequência dessa carreira vai ser... Cinco pontos baixos. Um, dois... Marca o primeiro ponto. Três... Quatro... Cinco... Seguido... De um aumento. Então, essa sequência de cinco pontos baixos e um aumento, a gente vai repetir por seis vezes no total, até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Carreira número sete finalizada, tenho agora, quarenta e dois pontos baixos. Na carreira número oito, eu vou iniciar fazendo três pontos baixos. Um, dois, três. Marco o primeiro dos três pontos. E agora, eu vou iniciar a minha sequência de repetições da carreira número oito. Que vai ser a seguinte. Vai ser um aumento... Seguido de seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E essa sequência, então, de um aumento seguido de seis pontos baixos, nós vamos repetir por cinco vezes no total. Vou fazer aqui as minhas sequências de repetições. Quando a quinta estiver concluída, eu retorno com vocês pra gente finalizar a carreira. Finalizei as cinco sequências de repetições. Tenho aqui ainda, pra finalizar a carreira, quatro pontos baixos. No primeiro deles, eu faço um aumento. E nos outros três, um ponto baixo em cada. E assim, então, eu termino a carreira número oito com um total de quarenta e oito pontos baixos. Carreira número nove, agora. Na carreira número nove, nossa sequência vai ser a seguinte. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Dois, já fiz. Marco o primeiro ponto. Três, quatro, cinco. No próximo, um aumento. E essa sequência de cinco pontos baixos seguidos de um aumento, nós vamos repetir por oito vezes no total, até finalizar a carreira. Vou fazer aqui a minha sequência de repetições. Assim que a carreira nove estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número nove finalizada. Temos agora cinquenta e seis pontos baixos. Carreira número dez. A carreira número dez, eu vou iniciar fazendo três pontos baixos. Um, dois, três. Vou marcar o primeiro ponto. E vou iniciar a minha sequência de repetições. Então, nessa carreira número dez, nós vamos fazer a seguinte sequência. Um aumento... Seguido de seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E essa sequência de um aumento seguido de seis pontos baixos, nós vamos repetir por sete vezes no total. Eu vou fazer aqui a minha sequência de repetições. Assim que a sétima repetição estiver concluída, eu retorno com vocês pra gente finalizar a carreira número dez. Terminei a minha sequência de repetições. Tenho quatro pontos pra finalizar a carreira. No primeiro deles, um aumento. Nos outros três, um ponto baixo em cada. E assim, a carreira número dez está concluída. E nós temos agora, 64 pontos baixos. Carreira número onze a seguir. Na carreira número onze, eu vou iniciar fazendo um aumento. Já vou marcar aqui o primeiro ponto. Feito esse aumento, vou fazer agora, 31 pontos baixos. E depois, faço um aumento novamente e concluo com mais 31 pontos baixos. Ou seja, a sequência da carreira número onze é... Um aumento e 31 pontos baixos repetidos duas vezes. Assim que a carreira número onze estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número onze finalizada, nós temos agora, 66 pontos baixos. Na sequência agora, pelas próximas três carreiras, carreiras 12, 13 e carreira 14, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, nessas próximas três carreiras não terão aumentos e também não terão diminuições. Elas terão também 66 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas três carreiras de repetições aqui e retorno com vocês quando a carreira número 14 estiver concluída. Carreira 14 finalizada. Lembrando que as últimas três carreiras, carreiras 12, 13 e 14, foram carreiras de ponto sobre ponto. Cada uma delas com 66 pontos baixos. Então, nós vamos agora para a carreira número 15. Na carreira número 15, nós vamos iniciar com a sequência de diminuições. Então, nessa carreira número 15, a nossa sequência vai ser nove pontos baixos, seguidos de uma diminuição, e nós vamos repetir isso por seis vezes. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na sequência, uma diminuição. Pego uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo a laçada, finalizo o ponto. E desta forma, então, a gente vai seguir por mais cinco vezes até finalizar a carreira. Vou fazer a minha carreira aqui e já retorno com vocês. Carreira 15 finalizada. Temos agora 60 pontos baixos. A carreira 16 vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, na carreira 16, nós também teremos 60 pontos baixos. São só pontos sobre pontos. Vou fazer a minha carreira número 16 aqui e já retorno com vocês. Carreira 16 finalizada. Vamos, então, para a carreira 17. Aqui nós teremos sequência de diminuições novamente. Eu inicio a carreira número 17 fazendo quatro pontos baixos. Um, dois. Marquei o primeiro ponto. Três. E quatro. Feitos os quatro pontos baixos, vou iniciar a sequência de diminuições. Aqui eu vou fazer uma diminuição, a sequência de repetições. Então, como que vai ser a sequência nessa carreira? Nós vamos fazer uma diminuição... Seguido de oito pontos baixos. E essa sequência de uma diminuição seguido de oito pontos baixos, nós vamos repetir por cinco vezes no total. Quando eu finalizar a minha quinta repetição, eu retorno com vocês para a gente dar sequência na finalização desta carreira. Finalizei minha sequência de repetições. Tenho aqui para finalizar a carreira seis pontos baixos. Nos dois primeiros, eu faço a minha diminuição. Então, nos últimos quatro, um ponto baixo para cada um dos pontinhos que restaram. E assim, a gente finaliza a carreira número 17 com um total de 54 pontos baixos. A carreira 18 agora vai ser novamente uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nessa carreira 18 também teremos 54 pontos baixos. Vou finalizar essa minha carreira número 18 e já retorno com vocês para a sequência da carreira número 19. Carreira 18 finalizada, vamos então para a carreira número 19. Na carreira número 19 agora, nossa sequência nessa carreira vai ser sete pontos baixos, seguidos de uma diminuição. E nós vamos repetir essa sequência por seis vezes no total. Então, fiz dois pontos. Três, quatro, cinco, seis e sete. E na sequência, eu faço a minha diminuição. Sigo desta forma, fazendo sete pontos baixos e uma diminuição, até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Carreira 19 finalizada, temos agora 48 pontos baixos. A carreira número 20 vai ser mais uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, na carreira número 20 também terão 48 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui, minha carreira de ponto sobre ponto aqui. Assim que a carreira número 20 estiver concluída, eu volto com vocês para a sequência da carreira número 21. Carreira número 20 finalizada. Vamos, então, para a carreira número 21. Na carreira número 21, eu vou iniciar fazendo três pontos baixos. Um, dois e três. Vou marcar o primeiro ponto. Agora, então, vou iniciar a sequência de repetições. Vou iniciar fazendo uma diminuição. Feita a diminuição, nós fazemos seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E seis. E essa sequência de uma diminuição seguida de seis pontos baixos, nós vamos repetir por cinco vezes no total. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Feitas as cinco sequências de repetições, tenho aqui ainda, para finalizar a carreira, seis pontos baixos. Nos dois primeiros, eu vou fazer uma diminuição. Então, nos outros três, um ponto baixo para cada um deles. E assim, a gente finaliza a carreira número 21 com um total de 42 pontos baixos. A carreira 22, agora, vai ser mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui 42 pontos baixos na carreira número 22. Vou fazer a minha carreira aqui. Assim que ela estiver finalizada, eu retorno com vocês. Nesse meio tempo, enquanto a gente vai fazendo ponto sobre ponto, que não precisa contar, é só finalizar a carreira. Já aproveita, deixa seu like aqui nesse vídeo, se você tá gostando. Comenta aí pra mim, o que que tá achando desse passo a passo. É muito importante pra mim ouvir a opinião de vocês. Carreira 22 concluída, vamos, então, para a carreira número 23. Na carreira número 23, a nossa sequência vai ser a seguinte. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Fiz dois aqui, marquei o primeiro. Três, quatro e cinco. Feito os dois cinco pontos baixos, vou agora fazer uma diminuição. E essa sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição, eu vou repetir por seis vezes no total, até a carreira estar concluída. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Carreira 23 concluída, temos agora, 36 pontos baixos. Carreira número 24. Carreira número 24, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ou seja, nessa carreira número 24, também teremos 36 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira 24 aqui. Assim que ela estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira 24 concluída, vamos, então, para a carreira número 25. A carreira número 25, eu inicio fazendo dois pontos baixos. Um, dois. Marco esse primeiro ponto e vou iniciar a sequência de repetições. Nessa carreira vai ser a seguinte. Uma diminuição... Seguida de quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. E essa sequência de uma diminuição e quatro pontos baixos, a gente vai repetir por cinco vezes no total. Quando as minhas cinco vezes estiverem prontas, eu retorno com vocês. Finalizei as minhas cinco sequências de repetições. Tenho quatro pontos para finalizar a carreira. Os dois primeiros, eu vou fazer uma diminuição. Os outros dois, um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, eu termino essa carreira número 25 com um total de 30 pontos baixos. A carreira número 26, novamente, vai ser uma carreira de pontos sobre ponto. Ou seja, na carreira 26 também teremos 30 pontos baixos. Vou fazer os meus 30 pontos baixos aqui. E já retorno com vocês pra carreira 27. Carreira 26 finalizada, vamos, então, para a carreira 27. Na carreira 27, a sequência vai ser a seguinte. Nós vamos fazer três pontos baixos. Na sequência, uma diminuição. E essa sequência de três pontos baixos e uma diminuição, nós vamos repetir por seis vezes até concluir a carreira. Eu vou fazer aqui as minhas seis sequências de repetições e já retorno com vocês. Carreira 27 finalizada, temos agora 24 pontos baixos. Na carreira número 28, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Já vou marcar esse ponto aqui. Vou iniciar, então, minha sequência de repetições. Qual que vai ser essa sequência? Uma diminuição... Seguida de dois pontos baixos. E essa sequência de uma diminuição e dois pontos baixos, eu vou repetir por seis vezes no total. Quando as minhas seis vezes estiverem concluídas, eu já retorno aqui com vocês. Concluídas as minhas cinco sequências de repetições, eu tenho aqui pra finalizar a carreira, três pontos baixos. Nos dois primeiros, eu faço mais uma diminuição e no último, um ponto baixo. E assim, então, eu termino a carreira número 28 com um total de 18 pontos baixos. Vou tirar o marcador daqui e vou fazer a carreira número 29, a última carreira da minha peça. O que que eu vou fazer nessa carreira número 29? Eu vou fazer nove diminuições. Só que essas nove diminuições, eu não vou pegar as duas alcinhas inteiras do ponto, como a gente pega normalmente. Eu vou pegar aqui na alcinha de trás apenas. E vou fazer essas diminuições de um jeito um pouquinho diferente, pra deixar bem firme eles, que eles vão ser uma parte da sustentação da cabeça. Então, inseri a agulha na primeira laçadinha, puxei um fio. Insiro na segunda alcinha e puxo mais um fio. Fiquei com três na agulha. Pego a laçada, arremato os dois, fiz uma diminuição. Então, vou fazer assim mais oito vezes, então. Uma laçadinha em cada um dos dois próximos, fico com três, arremato os três. Uma laçadinha. Duas, fico com três, arremato. Uma. Duas, arremato. Uma. Duas, arremato. Duas, arremato. Uma. Duas, arremato. Uma. Duas, arremato. Uma, duas, arremato. E aqui, então, eu já posso cortar a minha linha. Vou deixar um pedacinho para costura. E eu arremato essa pontinha pra ela não soltar. A cabeça está concluída. Depois, quando a gente for fazer a montagem, eu explico bem certinho por que que eu fiz essa carreirinha. Pegando pela alcinha de trás apenas dos pontos. Agora, eu só vou colocar enchimento aqui dentro dessa parte da peça. Vou colocar e já, na sequência, eu mostro pra vocês como que ficou a cabeça concluída. Já coloquei o enchimento aqui. Dei uma moldada nela pra ajustar o enchimento dentro e ficar no formato que eu queria que ela ficasse. Então, se vocês repararem no personagem, der uma pesquisada numa fotinho dele ou assistir o filme, vão ver que a cabeça dele é mais fina na parte de baixo e maior na parte de cima dos olhos pra cima aqui. Então, por isso que eu fiz nesse formato, fazendo as diminuições não em carreiras subsequentes. Sim, uma carreira de diminuições e uma carreira de ponto sobre ponto. Pra ela ficar, então, com esse formato aqui. Maior na parte de cima, mais fino na parte de baixo e não exatamente uma bolinha, como a gente fez nas outras, na cabeça do Sonic e do Knuckles também. Então, essa aqui, ela fica mais num formato mais oval. E a videoaula de hoje, então, vou encerrar ela por aqui. Que ela ficou ali com uns 30 e pouquinhos minutos, pra gente não extrapolar o nosso tempo aqui. E eu volto, então, com vocês na semana que vem, pra gente fazer mais alguma parte. Vou decidir ainda se eu vou fazer com vocês o corpo na semana que vem, ou se a gente vai fazer as orelhas, o tupete e o focinho dele. Então, ainda não decidi qual que vai ser a aula da próxima semana. Se você gostou desse passo a passo do que a gente viu até agora, então, eu vou pedir pra vocês curtirem, deixarem seu comentário aqui, que eu leio todos eles. Às vezes, demora um pouquinho pra responder, mas respondo todos também. Peço, então, que compartilhe também essa videoaula com alguém que você saiba que vai gostar de fazer esse personagem também. E aguardo vocês, então, na semana que vem, na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!